Alô, Juquinha! Ele tá pronto, atenção, ele tem 23 anos, o Fabrício Rosa Alves. Ele tá com 100% de aproveitamento também. 167.25, vai no sapucaí do Paulo Emílio. Do Paulo Emílio, abriu o portão, jogou na contramão. Vai engolindo na roda, jude ação. Campeão em Santa Cruz do Rio, Pardo de Rosana, no sapucaí do Paulo Emílio, Máquina Quente, comentando. O cronômetro do juiz travou com 4.41. Quando o touro rodou do lado esquerdo, o cowboy cai pra dentro da roda. Deixa eu mostrar a função de um salva-vida de rodeio. A função do salva-vida é levar o touro pra longe do cowboy. Quando o Fabrício cai, olha como é que o salva-vida chega atento, levando o touro pra longe. Cowboy pra um lado, touro pro outro. Pode aplaudir a melhor equipe de salva-vidas do Brasil, trabalhando Thiago Coloral, Jorgi Moraes e Tião Miura. Manda um abraço pra galera que vai sediar a final do CRP, Tic-T-Fire e Sandovalina. Um abraço pra todos vocês que estão nos assistindo por aí. Fala, Godier! Prefeito Pacto assistindo, Nathanailson. 12 a 15 de dezembro, a maior final do CRP. Ele é o Gustavo Luiz Silva, de Inocência, no Mato Grosso do Sul. Ele é campeão em Maurelândia, campeão em Maurelândia. Absolute do Paulo Emílio, boi lá fora. Entrou na fecha na contramão dele. Fota no boi! Ele é o Absolute do Paulo Emílio, tudo em mora. 6.93 e o Toro Absolute embaça a vida do pequenino Gustavo. 19 anos de idade, revelação do campeonato de 2023. Infelizmente, o Toro do Paulo Emílio pulou muito bem, jogando ele pra fora, jogando ele pra fora, jogando ele pra fora. Trava o cronômetro antes dos 8 segundos. Consequentemente, nota zero ao cowboy de Inocência. O Toro do Toro acertando, vem ele, o Iago Santos Figueira, daqui de Goiatuba, é prata da casa. O Toro dele, o Toro é atrevido, o Toro da companhia do Marcelo Castro. Vai valendo, mais uma vez, em Pimar, armas em gerais. Tá no jeito pra ele, vai lançar na boiada. Abriu o atrevido do Marcelo Castro. Rodolega arrepicando o pulo, voltando na contramão de ministra. Leva lá, força de vontade. A ripiou, levou lá em cima, vai parar, pula fora. Ah, Almir Campa. É, eu vi uma bandeira aí, Rogério. Infelizmente, uma bandeira vermelha na pista. E a gente precisa mostrar. Olha lá, o Iago tá falando lá dentro do brete, ó. Olha lá, o próprio cowboy tá falando. Ele toca no Toro antes dos 8 segundos. Segura aí na arena pra mim um pouquinho, Iago. Volta de novo a montaria. Vocês vão poder perceber agora, ó. Dá uma olhada. Quando o Toro entra rodando, ele dá um totózinho. Parece que não é nada. Agora ali, ó. Uma pena bem na frente do nosso juiz, Edmilson Lima. E ali travou o cronômetro. Infelizmente. Não vale. É considerado apelo. Ali, tá vendo? É só uma reladinha, Rogério. Não vale. Queria pedir pra todos vocês uma grande salva de palmas pro Iago. Que ele tá ali na arena. Ano passado ele foi finalista aqui. São os dois irmãos que tão montando. O Iago hoje, infelizmente, não deu pra ele. E ele diz adeus à competição aqui na Goiatuba. Olha só o Ciclo. Ele tá pronto. O Eric Nunes. O Eric Nunes de Arapongas no Paraná. Campeão na Guapirama. Campeão em Astorga. Campeão em Campos Novos Paulista. Ele tá prontinho. Então ele vai no Toro Mormaço. Toro da Companhia do Paulo. Lemir, o Agro-Amazônia. E o jogo levou no Mormaço do Paulo. Lemir. Giro puxou na guarda tudo embora. 2.95. Saída duríssima do Toro Mormaço, hein? O Eric já havia montado num Toro. E havia obtido uma nota de 74 pontos. Fez opção pelo Toro de Repete. Volta de novo nessa câmera, Mariotto. Olha que saída do Toro. Dá uma olhada como é que ele manda anca lá em cima. Ergue a frente. Olha o coice do Toro lá em cima. Que rodada fortíssima. Não deu pro Eric Nunes. É Toro Mormaço. Toro da Companhia de Rodeio. Pala, Emílio. Portão é da nossa expo. Abro dois mil e vinte e quatro. Ariste de Cruz Neto de Deutápolis, no Mato Grosso do Sul. Frente fria. Acompanhe a Tito Cardoso no cutiano. É na peiteira. É a frente fria do Tito Cardoso. O Nilton na correia. O João no cabresteamento. O João no cabresteamento. O João no cabresteamento. O João no cabresteamento. Dá uma olhada. O competidor toma um puxão pra frente logo na largada. Segura a rédea na peiteira. E quando cai por baixo do cutiano, irmão. É ali, ó. É pisão. Complicado. O Aristides também. Tá saindo por aqui. É máquina. É potra frente fria. É a companhia do Tito Cardoso na Goiatuba. Ele vai chegando pra mais uma grande empreitada. Valendo a trigésima não na expo agro de Goiatuba. A 18ª feira da indústria e comércio. Ajeitando no cutiano. Uma carreira milionária. Escritas em cima das botas. Debaixo do chapéu. Sentado no cutiano com as rédeas entre os dedos. Pediu portão. É na padinha. Vai Rodrigo. A espora dele é alta. Puxa as duas. Três pra cima. Iniciado. É o show do cutiano. Em Goiatuba. Pode, pode. Pega ele lá. O vento chico. Rodrigo Pedro Rosa. Não vai pra lá. Potraba de ania do Tito Cardoso. É o show do cutiano. É o show do cutiano. É o show do cutiano. Como é bonito a gente ver um rodeio em cavalos com grandes competidores e com animais de excelência. A companhia de rodeio do Tito Cardoso fazendo o rodeio sozinho. Mas a tropa é fundamental para o grande trabalho dos nossos cowboys. Dá uma olhada, Rodrigo. Mostrando porque tem um grande currículo. Toda a sua história dentro do rodeio. E ele assume a liderança da competição. Ele é o novo líder. Boa Rodrigo. 87, 25. Atraso. Entre vocês. Dimatri. A marca própria de segredos e citagens da Grax do Brasil. Alberto, antes de ir para a última montaria. Galera da arquibancada. Rodeio amanhã. Cinco horas da tarde. Três horas da tarde tem Rodeio Mirim e Tardeiros. Você entende de rodeio e quer ganhar uma bolada com isso? Não perca seu tempo e venha para rodeio.bet, é a primeira plataforma de apostas do rodeio brasileiro. Nela você escala seus peões favoritos e os touros mais desafiadores. Vai ser uma disputa de perder o fôlego. A Arena Virtual te espera. E o melhor de tudo é que você pode transformar a sua paixão em premiações incríveis. Acesse já o nosso site e faça sua aposta de onde você estiver. Rodeio.bet, a emoção além dos oito segundos. Ao Evandro que está assistindo pelo CRP TV. A Copa Vaqueiros, segunda etapa da Copa Vaqueiros. O CRP Ticket Fire aqui. Rinaldo também, um abraço. E toda a família Vaqueiros, Rogério. A galera está lá na praia assistindo ao vivo lá. Olha, Evandro. O tempo passa, o cronômetro corre pra você. Abriu a porteira no sem juízo. Toro do Terço, Miranda Rodolidiano. Demais! Demais! É, Cambra, e o pequenininho é bom no touro, hein? Um dos menores cowboys do Brasil. Sem juízo. Só abre a cancela e ele já gira dentro do escritório. Dentro do brete. Dentro da casinha. E aí, parece ser muito fácil ver o Liober montando. Pequenininho. Aonde vai a perna dele? Vai no meio da barriga do todo sem juízo. Passada limpa e perfeita na pista de Goiatuba. 87,5 pontos. Queria parabenizar por esse telão de LED que está aí. As imagens do São Pop. Mas o guindaste pendurado parece que está na sala de casa. assistindo numa TV. Parabéns a eu, Lucas Vieira. Valeu, Betinho. Valeu, Zé Neto. Valeu, prefeito Zezinho Vieira. Isso é um show do rodeio para o povo de Goiatuba. Parabéns, realmente, para essa grande organização. Está pronto no touro vem o Andrei. Andrei Pereira. Ele é da cidade de Lagoa Santa, no Goiás. Está pronto no terrorista. Todo está acompanhando o Terço Miranda. Fertes abriu a porteira. Jogou lá fora. É você do terrorista do Terço Miranda. Falta no bom. Falta no bom. E agora vai lá até o minuto. Por lá fora. Hoje nós temos dois irmãos que participam do campeonato. Esse é o Andrei. É o mais novo. Ele tem só 18 anos de idade. Bom no touro. A competência dele. O câmbio falou. Volta no touro. Volta no touro. E aí o cowboy vai buscar força. Sabe-se lá onde? Para puxar na munheca e conseguir os oito segundos. Ele é irmão do Ademir Isidório. São os dois irmãos que se apresentam aqui no CRP. Estou aguardando a nota, Ciderley Clay. Com o EMP, Armazém Gerais. Armazenando sua safra com inteligência. EMP traz a nota, Rogério. Oitenta e oito e meio. Eu sou do tipo... Atenção, agora Amazônia. O portão, Matheus Guicini. Ele somou oitenta e nove pontos apenas. Pontuou apenas em um round. O menino de Arapongas no Paraná. Aí no touro apagão. A curral do Chiquinho da Califórnia. Vem o curral da Califórnia de Itacoaritinga. É só máquina. Vem o campeão da Expoingá no Paraná. De Pitanga. Da Liga Nacional em Barretos. Agro-Amosônia. O portão pra ele. Aí sentado, colado. Chegou a hora. Direito ele é. Vai pra cima do touro. Pra cima dele. Jogando na contra. Joga o braço. Parando. Pula. Esse é o show dos nossos trovões azuis do CRP na pista de Goiatuba. Queria muito agradecer meu parceiro Betinho e também o Lucas Vieira, o Zeneto. Os caras estão hospedados lá na cidade de Tumbiara. Todos vêm de ônibus, voltam de ônibus depois da competição. Muito bem tratados os nossos cowboys aqui na Goiatuba. Tá aí. É mais uma parada na noite de sábado. Eu e você em Goiatuba. Com Goiása, a transformação é a energia que nos move. No Top 5, valendo o Top 5. Vai começar no Top 5 do sábado aqui em Goiatuba. Dá o espoagro. Acertou a boiada. Vem ele, Thiago Maga, de Getulina, São Paulo. 30 segundos no clock, no tempo e no relógio. O tempo passa. Avião, avião. É touro do Terço Miranda. Avião do Terço Miranda pra jogar pra fora. Agora é hora. Agora é hora. A tua porteira jogou no avião. É touro do Terço Miranda. Quando o boi lá em cima entrou, fechado. Na mão dele, rodando a companhia. Aproveita o boi. Ele parou no touro em cima da pinta. Rogério Paito. Em cima da pinta. Hoje ele veio pra revanche. Na primeira noite, na quinta-feira, ele já tinha montado no avião e tinha caído. O campeão de Auro e Flama busca a vaga pra Barretos esse ano. O touro bom, girando na esquerda, ele busca o touro, busca o touro, busca o touro. Cai em cima do toque da corneta. Sinal de positivo e ele vai ser avaliado. Com Dimatri, a marca própria de sementes de soja da Grex do Brasil. A Dimatri traz a nota. 88,5 pontos. Atenção, tá pronto ele, o Ronaldo Miranda. De Paranavaí, é bicho do Paraná. Tem 87,5. Aí no touro, multiplicação do Terço Miranda. É o curral milionário Terço Miranda de Botuporanga. Aí o campeão de Nova Londrina. De Guaporema no Paraná. De Uniflor no Paraná também. Ronaldo Miranda, multiplicação. Manda o curral Terço Miranda no clock. Pra cima, tem 30 segundos a partir de agora. Sentado em cima da mão. Ele segura com a direita. Pensamento positivo pra cima dele. Abriu o portão, já foi. Toro rápido, ligeiro, jogou na contra. Levando o legal, acompanhando o movimento. Olha só, sinal de positivo. Que touro, que touro ligeiro. Que saída fortíssima do touro, multiplicação. No fundo dos bretos, a conversa dos cowboys com esse touro era forte. E aí o Ronaldo Miranda, na 17ª posição, tinha que parar de todas as formas. A maneira como ele solta o corpo em cima do touro. Vai remando, vai remando. Sinal de positivo. Foi em cima da pinta. Em cima dos 8 segundos. E nesse momento, eu aguardo ansiosamente a nota dos juízes Leonardo Camargo e Marcelo Araújo. O rodeio é o esporte. E a nota chegou, Rogério. A maior nota da noite. Até agora, ele pula pra 5ª posição. 89,5 por 12. Estou lá de Ronaldo Miranda, dono da maior nota da competição na noite de hoje. Montando o touro, multiplicação. Montaria complicada, hein? Teve que acudir os 8 segundos. Ah, rapaz. Foi fácil não, hein? Não tem mais pra mim aqui ou lá? Complicado. Só tenho que agradecer a Deus. Meus amigos torcem por mim aí. Minha família tá em casa torcendo por mim. Entreguei tudo na mão de Deus e... Deixa o que Deus quiser, né? Tenta explicar pra galera lá como que é, cara. Ele tava mais rápido do que você e por isso que você tinha que abrir a perna daquela forma? Ah, foi. Ele quis me jogar o pra fora, né? Daí, se eu agarrasse, ele ia tacar o pra fora. Deu uma surtada nas pernas pra voltar na corte de novo. O que fazer pra ter constância aqui dentro do campeonato? As lesões te atrapalharam muito, né, Ronaldo? Ah, atrapalhou bastante, hein? Na hora que eu começava a engrenar no campeonato aqui, vinha, machucava. Aí agora eu recuperei, treinando bastante e entreguei na mão de Deus, hein? Uma disputa super apertada aqui. Hoje uma grande nota, mas tem uma serra pra subir. O que fazer pra sair de Goiatuba com o título? Ah, tem que acertar um boi bem pulador amanhã e aproveitar, né? Cara, que fase é essa dos paranaenses aí? Vocês estão andando numa turma aí que tá montando demais. Lucas, Daniel, Jacaré voltando numa boa fase, Guizini. É uma geração paranaense muito talentosa. Vocês costumam treinar juntos ou buscar informações, como melhorar? Ou não? É cada um por si? Não, nós é bem parceiro mesmo. Nós treinamos meio junto, andamos juntos, um ajuda o outro, passa informação pro outro, né? Bem companheiro mesmo. Ronaldo, parabéns pela grande exibição na noite de hoje e uma boa competição amanhã. Obrigado, Rodrigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho